Eu andava perdido por aí Preso na minha solidão Estava quase sempre calado Enfrentando problemas E muitas decepções Mais um dia tudo mudou Porque alguém me convidou Nesse convite eu aceitei No F.T.U. Jesus eu encontrei No R.T.U. hoje estou E te convido a estar também Aqui eu aprendo que é bom Aqui eu aprendo bem No F.T.U. hoje estou E te convido a estar também As coisas são diferentes Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Encontrei uma galera Que é top e animada Encontraram em Jesus Uma mente transformada Estão a cada dia Descobrindo seus talentos Forçatinho universal Criando novos tempos No F.T.U. hoje estou E te convido a estar também Aqui eu aprendo que é bom Aqui eu aprendo bem No F.T.U. hoje estou E te convido a estar também As coisas são diferentes Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus